Ainda falando sobre a chuva que se prolongou até a madrugada de ontem, parte da ladeira principal. A via de acesso da comunidade Quilombo, no bairro Morada do Sol, aqui em Picos, está com um problema também que está chamando a atenção da população. O calçamento está comprometido lá na ladeira. As pedras estão se soltando e se não bastasse isso, as famílias estão tendo que conviver com lama e buracos por toda a comunidade. Vamos entender melhor na reportagem de Andréia Monteiro. Os moradores do Quilombo, no bairro Morada do Sol, têm sido um dos mais afetados com as chuvas dos últimos dias. O problema começa na ladeira principal, que dá acesso à comunidade. Em um trecho do local, as pedras de calçamento estão soltas, impossibilitando as pessoas transitarem por ali. Seu Manuel, por exemplo, tem sofrido na hora de passar com um carrinho de picolé. É difícil demais, porque eu tenho que botar uma galerinha aqui. Se for só calçar, não adianta. Tem que botar uma galerinha para poder a água passar por baixo, porque se botar só o calçamento, e esse de lama fica a mesma coisa. Ali embaixo, se a senhora desce lá para a senhora ver? É só lama. Lama direto. Então, muito tempo que bora aqui, é na lama. Nunca fizeram calçamento aqui, só faz aqui em cima. Agora aqui em cima, eles trabalham aqui em cima. Estão fazendo um calçamento lá de cima, até por lá. Mas aqui não liga para fazer. Aqui ninguém desce mais, nem com a gente picolé, porque é lama demais. As cenas são desesperadoras. A única passagem viável é para os pedestres. Alguns motociclistas até se arriscam. Outros preferem procurar outra via de acesso. Domingas mora no local há 12 anos. Ela afirma que todo ano é esse mesmo dilema. Mas agora está sendo pior. A gente já tinha passado muitas chuvas aqui, mas nunca chegou a essa situação que nem chegou hoje. A situação foi mais pré-cuária, não teve acesso para a gente levar os filhos para o colégio, e o pessoal para o serviço. A minha menina participa do CRAS ali em cima, na morada nova. Não teve como a gente levar elas hoje, para participar das atividades, porque não tinha acesso para a gente caminhar, passar. Eu tenho minha perna quebrada, não tenho como estar pisando na lama. Além disso, as ruas estão cheias de lama e buracos. Os filhos de Maria Antônia não conseguiram ir para a escola devido à situação. Aqui, como vocês veem, a situação era pior e piorou cada vez mais, porque aqui não tem saída e agora a gente ficou sem acesso, sem nada para sair. Porque ficou meio difícil. A gente pede que eles venham ajeitar, pelo menos aqui, a ladeira, que a gente tem acesso para ir para todo lugar. Ou então venham jogar uma pissarra, ajeitar, pelo menos para a gente ter condição de sair daqui, porque fica difícil para as pessoas que trabalham. Hoje, inclusive, chegou um senhorzinho de Teresina, da cadeira de roda, foi um sacrifício para ele descer nessa ladeira. Teve gente que caiu hoje. Guiomar é outra moradora que está aflita com esse contexto. Ela teve a casa completamente alagada na madrugada da última quinta-feira. Para a zeladora, a falta de estrutura na comunidade é o maior problema. Perdi muita coisa, sabe? Roupa, calçado, alguns papéis de consulta, de remédio, foi tudo na água. E aí, minha amiga, não sei como é que eu faço. A situação está feia, viu? E aí, a gente é pedir a Deus e o prefeito e alguém para ajeitar isso aqui, minha amiga. Não tem condição, não. O povo cai nas ladeiras. Senhora aqui, doente, passa e cai. Só buraco e lama. Não tem mais acesso a mais submote, nem carro. A doença é uma pessoa aqui, ninguém pode levar para o hospital. É assim. Sobre a situação dessa ladeira, a principal via, uma das principais vias de acesso da comunidade quilombo, no bairro Morada do Sol, nós procuramos o município de Picos, a abertura de Picos, através da Secretaria da Defesa Civil. Na manhã de hoje, o secretário, João Araújo, falou com a nossa equipe sobre essa situação. Vamos acompanhar a entrevista. Na ladeira que dá acesso, Morada do Sol, o quilombo também, ela se danificou, a chuva levou tudo. Boa parte. A gente está aqui só esperando o tempo ser favorável para que a gente possa estar fazendo aquele reparo de limpeza na rua e reposição do calçamento.